Música Noite dessa sexta-feira, a equipe da Força Tática do 15º Batalhão está apresentando nesse momento no plantão central uma motocicleta, onde segundo informações, teria sido abandonada por dois indivíduos lá na Praça do Bom Pastor, onde as informações é que a população teria desconfiado da atitude desses indivíduos. Quando a equipe da Força Tática do 15º Batalhão estava se aproximando, eles resolveram abandonar a mesma. E agora, nesse momento, nós vamos acompanhar a chegada dela no plantão central da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Sendo ela produto de furto ou não, a equipe do 15º achou melhor apresentar mesmo para que a delegacia possa reaver o seu verdadeiro dono ou possa explicar toda essa situação. Se você que está assistindo a gente nesse momento reconhece essa motocicleta como sua, vem até o plantão central no intuito de recuperar a mesma. E agora vamos acompanhar o momento da chegada da mesma. Chegando nesse momento ao plantão central da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil, a equipe da Força Tática do 15º Batalhão, onde mais essa motocicleta acaba sendo recuperada por parte da equipe da Força Tática. A gente vai fazendo aqui o rodeio porque a equipe da Força Tática já irá deixar ela na localidadezinha certa, onde ficam todas as outras motocicletas que acabaram sendo recuperadas. Ela que é o modelo XTZ de cor preta com azul. A gente vai aqui acompanhando mais informações a respeito dessa motocicleta, que a equipe da Força Tática do 15º Batalhão acaba apresentando aqui no plantão central da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Ao certo que está dando um pouco de trabalho aqui para os policiais militares, tendo em vista o suporte que não se tem pela equipe do 15º Batalhão, que acabam fazendo dessa maneira. Acabam recuperando a motocicleta e pondo ela nos bagageiros das viaturas. Nesse caso, na viatura da Força Tática do 15º Batalhão. E tudo isso você vai acompanhando aqui nas imagens de Jereck Souza, aqui na sua TV Cidade, filiada a Record TV, na cidade de Bacabal. E tudo isso você vai acompanhando aqui nas imagens de Jereck Souza. A gente vai acompanhando aqui as imagens do momento que o policial militar da Força Tática acaba voando ela aqui no local onde tem as outras motocicletas. Ela que tem a placa aí da cidade de Bum Jardim, placa NMT 6474. Ela que tem aqui algumas características, o banco diferenciado e também esses adesivos, esses detalhes que você vai observando nas imagens de Jereck Souza. Ao certo que essa motocicleta aí acabou sendo recuperada por parte da equipe do 15º Batalhão. O que o Copom nos passou, que populares haviam dado conta de uma moto que teria ficado abandonada ali em frente ao hospital materno infantil, que por volta de 5 horas da tarde, dois elementos abandonaram essa moto lá e tomaram o destino ignorado. Aí a guarnição de postos das informações se deslocou até o local e constatou lá que a moto estaria realmente abandonada, até com uma chave no contato. Tentamos trazer a moto, né, conduzindo, não teve como, acho que ela deu algum problema no motor, por isso ela foi abandonada. E tínhamos informações há alguns dias que uma dupla estaria praticando alguns delitos na cidade de posse de uma motocicleta nas características dessas que foram encontradas. Provavelmente deve ser uma moto que foi tomada de assalto ou até mesmo furtada. É, possivelmente, né, possivelmente ela pode ter sido furtada e estaria sendo usada para fazer delitos na cidade. É mesmo porque a placa seria de outra cidade? Exatamente, exatamente. Alguém soube falar para o senhor, para a guarnição, as pessoas que abandonaram ela lá, as características desses elementos? Não, até agora a gente tentou levantar algumas informações, mas não conseguimos informações do proprietário, nem de nada se ela teria sido roubada ou não.